Puta Puta Pirocada Puta Puta Pirocada Puta Puta Pirocada Toma 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 Pirocada Você tá sua, deixa quem quiser falar na porra da Você tá sua, deixa quem quiser falar na porra da Mas tu pode falar pra tu, é melhor tomar cuidado Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo É melhor tomar cuidado Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me excitando a beça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a beça E só cachega, 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 cachega Cachega, cachega, cachega Cachega, cachega, cachega Cachega, cachega, cachega Cachega, cachega, cachega